E aí pessoal, beleza? Hunters alfa na área! Bora fazer um novo Money Glitch e duplicar carros massivamente? Bora lá então pessoal! Esse Glitch é praticamente um semi-solo, quase solo. Por quê? Você vai precisar da ajuda de um amigo apenas no começo do Glitch. Depois você vai conseguir duplicar infinitamente dependendo das quantidades de carros gratuitos que você tenha. Ou você vai comprando mais carros gratuitos, vai colocando nas suas garagens e vai duplicando o tempo que você quiser. Para fazer o Glitch, meu modo de mira está com o modo de mira livre. Isso porque eu vou clicar para entrar na seção de algum amigo com modo de mira diferente. Dentro do meu com, eu já tenho um carro que eu quero duplicar, um LG Retro personalizado, que vale quase um milhão, se bem que essa semana ele está com desconto. Eu vou entrar aqui em qualquer serviço do com. Quem vai me ajudar nesse Glitch é meu amigo Luiz. Muito obrigado pela ajuda Luiz. Salve Portugal! Salve Luiz! Ele estava em uma sessão pública e da sessão pública ele foi para o serviço titânico e está lá no lobby. Eu clico para jogar qualquer serviço do com. Fico nesse alerta aqui para confirmar. Aí eu vou pela pare clicar para entrar na sessão do meu amigo Luiz. Eu vou receber o primeiro alerta. Vou confirmar o primeiro alerta. E aí vou cancelar o segundo alerta. Confirmo o primeiro, cancelo o segundo do modo de mira diferente. E aí vou ficar travado nessa tela. Eu tive que me registrar como chefe para poder fazer esses serviços aqui. Por isso que apareceu a mensagem de chefe. Nessa tela eu fico por aproximadamente um minuto e meio. Mas se você tentar apertar todos os botões do seu controle, R1, L1, R2, R2, X, bolinha, todos ao mesmo tempo. Às vezes destrava. Comigo eu apertei seta para a esquerda e destravou. Mas se você aguardar um minuto e meio, destrava também. Aí volta para essa tela. Eu vou confirmar novamente para entrar no serviço. E vou clicar mais uma vez para jogar qualquer serviço. Dessa vez eu vou confirmar para iniciar o serviço. E assim que eu confirmar para iniciar, a minha tela vai travar novamente. Agora eu confirmo. Confirmou? A tela vai travar e vai começar carregando aqui. Eu vou clicar pela pare para entrar na sessão do meu amigo mais uma vez. Desta vez eu vou aceitar todos os alertas. Porém, quando eu receber o alerta de modo de mira diferente, eu vou pedir para o meu amigo sair do serviço. Então, eu clico aqui. Vai vir um alerta. Confirmo. No segundo alerta, esse aqui do modo de mira diferente, eu aviso o meu amigo. Ele sai do serviço. Quando ele aparece na sala, embaixo, ele vai me avisar. Aí eu vou confirmar esse alerta e vou receber uma mensagem que é incapaz de se conectar com a sessão. Aí eu vou confirmar. Vou até as nuvens e volto para dentro do meu com desbugado. Olha que legal, pessoal. Agora, muito importante nessa parte. Você precisa sair do com já com o carro que você vai duplicar. Não saia sozinho, senão vai dar uma tela preta infinita. Entra no carro. Pega o carro que você vai duplicar. Leva ele lá fora. E agora, pessoal, é igualzinho o glitch anterior de você tomar a cerveja Pisswizer. Glitch fácil, fácil, funcionando. Aproveitem. Eu vou colocar esse carro aqui do lado da coluna. Vou abrir a porta dele. Depois eu vou pegar um carrinho do bunker. Vou quebrar a porta do carro. Isso para ele não sumir. Depois, vou trocar o meu traje. Vou fazer qualquer modificação nele. Em seguida, espero carregar a bolinha laranja no canto inferior direito da tela. Carregou, isso quer dizer que salvou. Aí eu posso começar a tomar a Pisswizer. Vou tirar a máscara. Vou no menu interativo. Inventário lanches em cima de Pisswizer, que é a cerveja. Aperto X e seguro até ele jogar a garrafa no chão. Depois aperto X e seguro novamente. Até ele cair de tanto beber. Vai dar uma tela preta. E eu vou aparecer fora do bunker. Deu a tela preta. Agora eu vou chamar um veículo do chefe. Vou chamar o Buzzard. Vou até uma loja de conveniência e vou comprar mais Pisswizer. Vou abastecer no máximo. Caso você não saiba onde tem uma loja de conveniência, você precisa ir no mapa através do celular. Você vai puxar o celular. Vai apertar o botão Options e X. Aí vai abrir o mapa e você verifica onde tem uma loja de conveniência. Chegando aqui, eu vou abastecer no máximo a Pisswizer. E depois eu vou lá para a boate. Dentro da garagem de serviço, que é a primeira vaga, primeira garagem da boate. Eu preciso ter um carro gratuito ou uma moto fágil. Ou um veículo que você não queira mais, que será substituído pelo carro duplicado. Eu tenho aqui dentro um carro gratuito. Importante pessoal, tenha vários carros gratuitos. Ou na garagem do golpe do apartamento. Ou mesmo lá no complexo. Que é muito mais rápido, muito mais fácil para você fazer a duplicação massiva. Vou entrar dentro do carro, mostrar para vocês a placa do veículo. Essa placa vai passar para o carro duplicado. Vou acelerar o carro, ele vai ficar invisível. Novamente vou no menu interativo. E começo a tomar a cerveja e vou beber até cair. Para isso, preciso apertar X e segurar até ele jogar a garrafa no chão. Vai dar uma tela preta novamente. Eu vou aparecer fora da boate. Vou chamar o buzzer de mais uma vez. E agora vou lá no bunker. Olha que demais pessoal. Chegando no bunker, eu vou entrar. Vou entrar no veículo, que está lá dentro. Assim que eu entrar no carro, ele vai pegar uma placa nova. Ele vai ser duplicado. Eu aproveito e já peço para vocês like no vídeo, compartilhem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí e ative o sininho. Reparem só pessoal, o carro está aqui. Vou entrar nele. Vai pegar uma placa nova. Placa do carro gratuito. Vou levar ele no com, recebo a mensagem que o com está cheio. Vou confirmar a substituição. O carro que estava lá no com, vai lá para a vaga da boate. Chegando aqui dentro do com, o carro já está salvo. Para continuar fazendo a duplicação massiva, você pode ir para o golpe do apartamento, caso você tenha, ou para o golpe do complexo. Qualquer um dos dois funciona. Eu vou para o golpe do complexo. Porque chegando lá no complexo, basta eu abastecer as PISWISER, ali na tendente. E se eu já tivesse os carros gratuitos ali dentro, eu ia sair do lado de fora do complexo, ia ligar para o mecânico, pegar o carro que está na boate, e ia colocar em cima do carro gratuito, dentro do complexo pessoal. Aí, era só ir para o bunker e continuar fazendo a duplicação. Demais né? Então você tem essas duas opções. Vai para o golpe do complexo, ou para o golpe do apartamento. Como eu não tenho carro gratuito aqui, eu vou aproveitar, abastecer, e já vou lá para o golpe do apartamento. Mas você pode ir em um ou no outro. Vou para o golpe do Lester. Lá na garagem do golpe do Lester, que é o golpe do apartamento, eu tenho um carro que eu não quero mais. Que eu vou substituir pelo carro duplicado. Então, bastava eu sair da garagem e ligar para o mecânico, pegar o carro, ele é de retro que está lá dentro, na vaga da boate, na vaga de serviço, e colocar ele em cima desse carro aqui. Mas, você pode também ir para a garagem, pegar o carro e levar ele até a boate, tanto faz. Vou pegar esse carro aqui e levar ele lá na boate. Vou dar um corte no vídeo, aparecer já chegando dentro da boate. E daqui, eu vou voltar lá para o golpe do complexo. Isso porque o meu complexo é muito mais próximo do bunker. Eu preciso ir para o bunker para tirar o carro que está dentro do com. Então, veja o que é melhor para você. Ter carros gratuitos. Lá no golpe, no apartamento do golpe. Ou no complexo. Do complexo, eu acho que é mais fácil ainda. Como eu já coloquei o carro ali na boate, o carro que eu não quero mais, basta eu chegar aqui, no complexo. Eu já abasteci a cerveja, se não tivesse abastecido, poderia abastecer agora. E aí, eu vou pegar um buzzard e vou até o meu bunker, colocar o carro que está dentro do com, lá naquela posição do lado da coluna. Vou quebrar a porta dele. Aí, novamente, vou trocar o traje. Esperar a bolinha laranja carregar. Depois, vou começar a tomar a Pizuizer. Olha que glitch fácil, pessoal. Demais, hein? Coloca o carro do lado de fora e assim por diante. Vejam que seu amigo, você já utilizou o serviço dele logo no começo. Ele te ajudou. Depois, ele pode fazer outras coisas e você vai fazendo a sua duplicação massiva. Troca o traje, espera carregar a bolinha laranja. Carregou a bolinha laranja, começa a tomar a Pizuizer. Vai beber até cair, dá tela preta. Vai novamente aparecer do lado de fora. Vai até uma lojinha de conveniência e já compra 10 Pizuizer. Depois, vai lá para a boate. Entra no carro que você não quer mais ou no carro gratuito. Ele fica invisível. Você vai acelerar ele. Ficou invisível. Começa a tomar a Pizuizer novamente. Aparece do lado de fora, porque você vai beber até cair. E aí, volta no bunker. Entra no carro que está no bunker. E aí, o carro pega uma placa nova. Coloca ali no com. Salva o carro. E pronto. Continua fazendo a duplicação sem parar, pessoal. Por isso que eu digo, glitch, fácil, fácil, funcionando. Aproveitem. E se você ainda não faz parte de um dos nossos comandos, os links dos comandos HuntersClan estão na descrição desse vídeo aqui. Toda semana tem liberação de vaga. Chegou aqui na boate. Entra no carro. Acelera ele. Fica invisível. Começa a tomar a Pizuizer. Vai aparecer novamente do lado de fora. Chama o helicóptero do chefe. E vai lá para o bunker. Olha que demais, pessoal. Lembrando, você pode ter vários carros gratuitos. Ou no seu complexo. Ou na garagem do apartamento. E também dá certo em qualquer garagem. A vantagem é que é muito mais rápido, muito mais fácil se você tiver os carros gratuitos. Ou no seu bunker. Aliás, ou no seu complexo. Ou lá no apartamento. Na garagem do apartamento. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do glitch, das dicas, do vídeo. Like no vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. Agora eu vou continuar fazendo a duplicação. Vou lá para o meu complexo. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? E aí E aí E aí E aí Obrigado.